Lá na baixada do Manduca Três guitarras orientais e uma gaita correntina Mil beribas, mil grandenses, com toadas de espoina E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele é corno da guitarra O chinaredo lá da instância se apreparam já faz dias Segundo se a base inicial vai trazer várias famílias Pra escutar o tom hordaça e o gaideiro, uma laguinha E um cantor da boçoroca, que canta com canardia E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Se agora chico e xaimanduca, dele é corno da guitarra Se agora chico e xaimanduca, dele é corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a juca e sai manduca, dele é cordona e guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a juca e sai manduca, dele é cordona e guitarra A prendinha Ana Luísa, filha do nosso patrão Já encargo água de cheiro, vinda de outro ligão E um delental colorado, partido de sua opinião E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a juca e sai manduca, dele é cordona e guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a juca e sai manduca, dele é cordona e guitarra Muito, muito Vamos dançar até lá pro meu rincão Profundando em soledade na capela do pontão Fim de semana esse campeiro se apaixonou E não toque de cordona, já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixonou E não toque de cordona, já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem faceira Com as novas, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santoria no balanço da maneira Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santoria no balanço da maneira Tapado de baileira e acompanhando Como é bonito, fandango lá pra fora Se houve de nida esmora, da gaúcha tá chegando A mulherada, são bonitas, são rimosas Já ficam todas negosas, loucas pra sair dançando A mulherada, são bonitas, são rimosas Já ficam todas negosas, loucas pra sair dançando Tem mulher velha, moça nova, bem faceira Com as novas, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santoria no balanço da maneira Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com a santoria no balanço da maneira Vamos lá de fora, vamos lá de fora Vamos lá de fora, tapado de judiaria Ganhar e achar as churrasca de cantoria Danço com as velhas, com as mais novas, a noite inteira E no balanço da maneira, vou até clarear o dia Transo com as velhas, com as mais novas, a noite inteira E no balanço da maneira, vou até clarear o dia Tem mulher velha, moça nova, bem faceira Com as novas, danço no meio, com as velhas, vou pelas beiras Vim lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essa turia no balanço da vareira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essa turia no balanço da vareira Ali que eu gosto de meus companheiros Até vou cantar mais um verso meu sobrinho Vamos voçada lá pro meu brincão Tampando com soledade na capela do montão Fim de semana esse campeiro se apaixonou E não toque de cordeona já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixonou E não toque de cordeona já me alegra o coração Tem mulher, velha, moça, nova, bem parceira Quas não danço no meio com as velhas vou pelas veiras Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essa turia no balanço da vareira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com essa turia no balanço da vareira Só não balanço que segue E aí do lado do meu brincão E aí do lado do meu brincão Chica, manica, filhento, velho, mendigo Morena, retaca, dasas de pequeno Mas não dizem que quepate o papo comigo E eu que conheço o archivo me de um pequeno caco Tomei um meio resquete e vim a melena E vamos pra pesa morena que tem mais forçado o caco Tomei um meio resquete e vim a melena E vamos pra pesa morena que tem mais forçado o caco Bebo de rico e viro a mi cuya maca E vamos pra pesa morena que tem mais forçado o caco Bebo de rico e viro a mi cuya maca E vamos pra pesa morena que tem mais forçada o caco E vem com pra neve Agarroi ela e saímo, saracocha, anilha, marvala Me apertando o rock no que nem da rua Eu agarrado o modem, me regindo os dentes Fiquei sem modo, me enjeito nos braços dessa xeru Fico nervoso e ferveu a xiculadeira Me deu uma tremedeira, e saímo a xicada boa Fico nervoso e ferveu a xiculadeira Me deu uma tremedeira, e saímo a xicada boa Me vo de bico e virame com iamaca Que vou mostrar pra xicavé qual é o pake da cava Me vo de bico e virame com iamaca Que vou mostrar pra xicavé qual é o pake na cava Que vem, compadre, velho Tem dentinha que significa muito, meu galo Mais belas Mais belas Qual é o pop da cavaca Me rodem me cuirinha Me cuirinha macaca Vou mostrar pra essa gordinha Qual é o pop da cavaca Me rodem me cuirinha macaca Vou mostrar pra mulherada Qual é o pop da cavaca Que tem compadre velho Mais a carganinha que a velha gosta agora Carganinha Mais um pedacinho lá Tá solenta de velha não tem velho Mais uma botadinha de leve De leve O balanço que chega que a nega gosta de Chega de bola e bola Chega de Kraft Resgatando as raízes e a nossa tradição Chega de bola e bola Chega de Kraft Vamos de sapateiro e de gaita de botão Chega de bola e boli Chega de Kraft Resgatando as raízes A nossa tradição Chega de Kraft Vamos de sapateiro e de gaita de botão Vai em cima da minha prumada Vai em cima da minha prumada Obrigado Obrigado